Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim, meus queridos. E hoje mais um videozinho de Forza, tá ok? Turando os carros como todo mundo, já tá ligado. Meu Deus. Bati porque travou só, tá? Não é porque eu sou um... braço, não. Ah, e é isso aí, né? O carrinho vocês vão ver qual que... vocês já sabem qual que é, na verdade. É Saveiro, né? Que não é Saveiro, eu não sei o nome real desse jogo ainda, desse carro no jogo, porque eu não fui ver o carro ainda, mas eu sei que ele tem lá e eu sei que ele é de DLC, né? E depois que eu comprei a edição Zika do Forza lá, ele liberou pra mim e aí eu vou fazer esse carro, né? E meu amigo, que travação, cara. Eu vou ter que dar uma... bom, depois eu faço isso. Preciso encontrar um bagulho que fique bom pra jogar e gravar ao mesmo tempo, né? Espero que não trave muito ao longo do vídeo. E é isso aí, ó. Bora lá. Pô, é da hora esse dojão aqui, hein, mano? E bom, rapaziada, me perguntaram como que eu faço pra ganhar a roleta aqui. E é uma parada simples. Você viu que eu já ganhei uma ali no começo do vídeo. Não sei se apareceu pra vocês, não sei se eu vou cortar o quê. Mas por um exemplo, pra começar aqui, ó. Já de você correr e subir o nível do teu boneco, você já ganha a roleta. Que nem ele, eu tô nível 160 ali na esquerda. 160 roletas que eu ganhei. Tem uma casa que você compra que ela te dá uma roleta todo dia. Se eu não me engano, é essa daqui, ó. Não, essa aqui é dobro de pontos. Essa, essa aqui, ó. Hotel Castilho, você ganha um sorteio gratuitamente todo dia. Aqui, se você vir aqui, ó. Playlist do festival. Você tem aqui algumas missões que você ganha super sorteio. Tá vendo, ó? Ali, ó. Super sorteio. Aqui em cima, super sorteio, super sorteio, super sorteio. Hum, deixa eu ver se tem mais. E é isso. Você fazendo missões e corridas da campanha, eu sei que dá a roleta também. Você ganhar corridas online ou da campanha, não sei dizer ao certo. Mas também, algumas vezes, eu ganho algumas roletas só correndo. E na maestria de carros, você também consegue ganhar. Tá vendo aqui, ó. Wheel Spin e Super Wheel Spin. Acontece que quando você compra essas daqui, você gira na hora. Você não consegue girar depois. E eu acho que é isso, rapaziada. Não tem mais nenhuma maneira. E me perguntaram também como é que eu falei no último vídeo, macete pra comprar carro. Pra ganhar dinheiro no jogo. A maneira mais fácil que eu sei é isso aqui, ó. Por exemplo, você vem aqui pro link do festival. Tá vendo ali, ó. Exclusivo. Quando é exclusivo, eu acredito que a única maneira de você ganhar é aqui, ganhando os 20 pontos ali da esquerda. E você ganhando o carro. Que nem eu ganhei o Lexus LC500, Cadillac CT5V, o Rimac Nevera. E é isso. Esses daí são difíceis de encontrar, então não vai custar 20 milhas. Aí, você ganha os 20 pontos. Se é um carro que você tem um carinho, você não quer vender, fica pra você. Mas, por exemplo, que nem esse Cadillac, esse Lexus, esse outro Cadillac aqui, são carros que eu provavelmente vou fazer vídeo e vou vender pra farmar uma grana pra comprar depois. E aí, o que você faz? Deixa eu ir lá pra mostrar pra vocês que é mais fácil. E bom, aí você vem aqui, ó. Comprar e vender ali na esquerda, casa de leilões. Aí, aqui, ó. Começar, leilão. Aqui é pra começar, né? O leilão. Mas, calma aí que eu me precipitei um pouco. Por exemplo, um carro que eu falei pra você que eu tenho é o Cadillac, né? Vamos no Cadillac. É o CT5. O CT5V, esse aqui, ó. Se eu procurar ele aqui, ó, vocês vão ver que não tem nenhum vendendo. Isso significa que ele é um carro muito raro. Tá, ok? Então, esse é um carro que eu vou poder trazer aqui e colocar pra vender por 20 milhões que ele vai vender tranquilamente. Certo? Que nem esses aqui que eu comprei, eu achei que era assim também, mas não. Esses carros você também consegue pegar na roleta. Então, a partir do momento que você pega ele na roleta, ele já não vai custar 20 milhas. E esse aqui, dá pra pegar na roleta e deu pra pegar na sazão passada? Então, vai ter muito mais carro desse aqui no mercado, entendeu? Então, eu me ferrei um pouco. Mas é bom pra aprender, né? E se a gente vir aqui no Cadillac, ó, CT5V Blackwing. É esse aqui que eu ganhei. Esse aqui é o que eu consigo vender por 20 milhas, entendeu? Também tenho o Lexus. Cadê o Lexus? Esse aqui é o LC500, que foi o que eu fiz o vídeo que eu não postei ainda. Mas eu vou postar. É que é um pouco chato de fazer esse vídeo. Não vou mentir pra vocês, não. Mas é isso. Bora lá agora fazer a nossa boa Saveirinho, certo? Ó, vocês vêm aqui. Aqui, ó. Fala dela. A Saveirinho. E, bom, ela é um carro da classe D. Tem 100 de overall. Tem 52 cavalinhos. 5 cavalinhos. Ai, tem 52 HP, pô. Não, brincadeira. Eu sei que tem a diferença, mas eu não vou fazer esse cálculo, né? Pelo amor de Deus. Vou falar cavalo mesmo, é isso. E eles... É só na DLC lá. Não sei qual DLC que você precisa comprar. Eu comprei uma edição do Forza especial lá. Acho que é a Deluxe, alguma coisa assim. E veio esse carro. E não dá pra comprar ele no leilão, é só com essa DLC aí, maluca. Bom, rapaziadinha. Chegamos aqui. Dá a volta. E bora começar. E vai ser um top speed demorado. Tá ok? Que eu tive um semi-spoiler, né? Vindo até aqui. Não quis dar teletransporte. E meu amigo. Se prepara. Lenta aqui só. Mas ela é bonita, mano. Ela é bonita. Bom, body kit obviamente que não vai ter. Mas eu imagino que a gente vai ter a opção aí, pelo menos do para-choque da frente. De botar aquele aero. Eu quero... Acho que se desse pra atirar, eu tiraria. Não sei, na verdade. Teria que ver, né? Mas eu não sou muito fã desse para-choque da frente, não. O de trás não me incomoda muito. Mas o da frente... É inviável. Ah, interiorzinho dela que eu já vou mostrar pra vocês. E, mano, é muito da hora isso, véi. Porque... Meu pai, ele teve um Santana 89, véi. Porra, é... Eu não vou falar que é idêntico, porque eu não lembro. Né? Na minha cabeça. Mas é muito parecido, mano. Porque dá aquele sentimento de nostalgia, pra mim. Um pouco, talvez. Tá ligado? E, pô, o... Esqueci o nome. O porta-luvas. Mas o porta-luvas era na parte de baixo ali, né? Não é ali, não. Mas esse painelzinho, assim, o velocímetro. O bagulho pra contar a quilometragem do carro é sensacional, pô. O rádio não tinha rádio. E esse bagulho de... Isso aí eu acho que não era no meio do painel, não. Mas é padrão da Volkswagen, né? Dos quadrados. E é muito da hora. Aquele bagulhinho de ar ali da direita ali era muito parecido, senão idêntico àquele ali. E... É muito da hora, véi. E, bom, eu vou cortar quando a gente chegar lá na reta final, porque senão vocês vão ficar aqui três anos comigo aqui. Vai virar um vídeo de quarenta minutos. Meu carro é lento aqui só. Meu Deus. Meu amigo, os caras passando aqui a trezentos, quatrocentos por hora e eu aqui na minha saveirinha a cento e poucos. Brincadeira, pô. Tem mais um, tem mais um. Deve estar de saveiro também esse cara. Que bom, rapaziada. Aproveitar aqui, né? Mostrei essa parte aí pra vocês. Ó, mais um, mais um. Um Viper. É, recentemente eu comprei aí um óculos de luz azul. Um óculos de luz azul, né? É, pô, sinto que eu preciso fazer uma fono, tá ligado? Porque eu, meu amigo, velho. Às vezes eu falo em muito enrolado umas paradas, mas... E é isso, eu queria dizer que eu recomendo aí comprar, né? É, porque pra quem ficar muito tempo aí na frente do computador. Até onde eu sei eu não preciso de grau nenhum. Então por isso que eu só peguei um de luz azul. E... Eu tô usando há um dia, não tenho feedback pra passar pra vocês no momento. Mas se eu perceber alguma diferença, assim, gritante, eu vou avisar vocês. Mas de qualquer maneira eu recomendo que vocês peguem um desses aí. Bora, chegamos. Ele pegou 123 lá atrás. E os cara deram largada. Pegou agora. Aí, ó. Vamos ver. 130 deve pegar, será? Pegou. 131 quilômetros de top speed. Bora lá, tô na estabelezoca deste carro. Ah, não, né? Tem o Rivals. Vamos no Rivals lá. Bora aí, rapaziada. Se a gente fizer aqui em menos de 10 horas... Tá bom. Meu amigo. É a minivan lá. A gente já jogou contra uma minivan dessa. Mas eu acho que tava tonada. A desse cara aqui eu acho que não tá não, pô. É um Civic? Isso não é um Civic. Não é possível que isso é um Civic. Não, é uma minivan. Isso aí é o JDM de verdade, rapaziada. Brincadeira, meu. Eu vi um vídeo de um cara É... Que ele falou que ele vai fazer um Santana... O primeiro Santana é JDM. Mas... Pô, isso aí não... Não sei. Não fez sentido pra mim, né? Nossa, ele tem cinco marchas. Tá, a gente nem usou na outra quinta marcha, né? Porque JDM é... Japanese... Domestic Market, tá ligado? E... Tipo assim, quando você fala em JDM... Não vem um estilo na minha cabeça. Tipo... Um estilo de tunagem, certo? Então... Não sei. Eu tava pensando como é que o cara vai fazer esse Santana dele. O vídeo que ele me mostrou, ele... Que ele me mostrou não, né? Que apareceu na minha 4U. Ele tava fazendo... Um sistema que eu não faço ideia pra que que era. Mas é uns botãozinhos lá, não sei por aqui. E... Não sei. Só queria compartilhar com vocês, né? Já que a gente tá num carro quadrado aqui. O Santana dele eu acho que é um Santana... Que nem o do Agostinho Carrara. Aquele mais redondo. Sabe? E aí... E aí... Pô, se vocês souberem um estilo que vocês acham que ele pode querer fazer... Fala aí, pô. Né? Vamos ver. Qual que é. O que é estilo, por exemplo? Se a gente falar estilo europeu. Beleza. Rebaixado. BBS. Tá ligado? Né? Aí sim. Agora JDM. Estilo japonês. Eu acho que seria nada a ver, né? Com os animes. Não sei. Ou às vezes aquele estilo bem tunado. Pode ser? Talvez. Pode ser? Talvez, né? Rebaixar. Botar uns body kits. Botar uma... Uma... Uma roda. Que tem bastante lá no... Mercado japonês. O que mais? Tem uma formiga mordendo... Meu braço, véi. Caralho. Caramba, véi. Do nada. Aquelas formiguinhas pequenininhas, tá ligado? Meu amigo, véi. Mordeu doido, véi. Que isso, mano. E é isso, né? Fica aí, né? No ar. Mas, pô. Seria legal, né? Ter uma empresa de body kit BR, não? Será que tem uma, né? Os caras estavam fazendo pros carros BR. Será que é tão difícil assim? Que eu já vi uns caras tirando medida. Não sei se é aquele... Do it yourself, sabe? Dei... Dei... Do... Sei lá. Dei o ar. Mas não lembro. Não lembro a sigla. Mas eu vi que os caras enchem de espuma, tá ligado? Aí tira umas medidas. Vai moldando. Aí tira a medida. Do body kit. Uma parada assim. Mas não vi no BR, né? Vem uns vídeos aleatórios. No TikTok. E aí, tipo, imagina. O cara pegar, tipo... Medida pra fazer um body kit num gol. Tipo, vai precisar tirar a medida uma vez. Fazer em fibra de vidro. Interessante, né? Ó, a gente fez em 4 e 5. Eu não vou fazer isso aqui de novo. Com esse carro. Desse jeito, impossível. Não, o cara fez uma da Saveiro Summer aqui. Mas eu não acho que eu vou nessa. Eu vou pintar ela de vermelho. Ó, tem umas pinturas da hora aqui. Na moral. Uma rapaziada que sabe o que tá fazendo, mano. Merece uma atenção, né? E bom. Surf. Baneiro. Pô, tem umas paradas bem legais aqui, velho. Saveiro Sunset. Sunset. É, no caso. Tem uns negócios legais aqui. Mas, eu acho que eu vou deixar a minha só vermelho. Ó, esse aqui ficou legal. O cara deixou inclinada pra frente, né? Tem uma de drift aqui. Daquela... Aquele time de drift lá. Maneiro. Vou pintar a minha só de vermelho. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Dá pra botar um aero. E deixar sem nada. Eu vou colocar um aero. Que eu até acho que fica legalzinho ali. Questão, a gente pode botar esse negócio aqui. Que eu não sei o nome. Pode botar um aerofoliozinho Ducktail, né? E aqui atrás a gente pode tirar. Eu vou deixar com. Sai as laterais. Ah, é ali atrás, ali, ó. Aquele negocinho de barro, né? Um paralama. Não sei se chama paralama o nome daquilo ali, mas é um bagulhinho de barro lá. Vou deixar sem. Tá. Daí vamos pro motor. Motor original que tem a litragem aí de... 1.5, né? Deve ser um 4 em linha. Diesel, né? Pelo que a gente viu. A gente pode colocar um 1.8 4 em linha. Um 2.8, um V6, né? E 1.6 4 em linha Turbo Rally. Eu, pela experiência que eu tô tendo nesse jogo aqui, eu vou colocar um 2.8 V6. Eu acredito que vai ser o melhor motor pro carro. A gente pode deixar ele tração dianteira, tração traseira e 4 por 4. Eu vou deixar tração traseira. A gente pode deixar aspirado, turbônico ou supressor. A gente vai colocar o supressor... Mano, é incrível como eu esqueço o nome dessa parada. Eu vou colocar o turbônico. E é isso. Agora bora para os upgrades aqui dos negócios que é passem pro último. Eu acho que eu vou botar o anti-lag nela. Não tenho por que não colocar. Não é possível que esse carro tá na classe D ainda, véi. Sério mesmo, ele tá na classe D ainda, véi. Não tô nem brincando, véi. O carro é tão... É tão ruim. É o de corrida. Nossa, ficou rebaixadíssima, tá? Tem que respeitar. Aí bota os de corrida. Será que eu boto uma roll cage nela? Eu vou deixar sem, vou deixar sem dessa vez. Porque eu não gostei da aparência que ficou ali. Reduz o peso aqui. Transmissão de corrida, sete marchas. Ai, copas, por que sete marchas? Eu não sei, é questão de preferência. Pelo que eu sei do jogo até agora, né? Eu sei pouco do jogo. Mas... Acredito que não faz muita diferença. Pneu slick de corrida. Vamos largar os pneus aí. É isso. Ah, então. Provavelmente é isso, porque sobe a categoria do carro, né? Olha o helicóptero passando. Aumentar o aro. A largura. Podemos aumentar, né? Não tem por que não. E aí eu acho que eu vou querer colocar uma roda estilo uma BBS. Porque sim, né, mano? Se desse eu colocaria uma orbita. Ali tem essas... Five... Five Gen? Não sei como é que chama. Olha lá. Olha lá. Ó, essa aqui é legal. Uma roda preta eu acho que fica legal, né? Não tem como. Não tem BBS e BBS aqui, não? Não é possível que eu não tenha BBS. Porque aqui, pelo que eu sei, ele vai... Ordem alfabética, né? E bom, rapaziada. Nossa. A bala. Aí ficou com 563 cavalos. Só eu achei que ia ficar com muito mais. Por ser um V6 ali, não sei. Talvez o 4 em linha 1.8 fosse melhor. Talvez. Ou até o de Rally também. Talvez. Mas a gente descobre na série de qual o melhor motor que a gente faz. Que é outra série. Ficou com... Foi pra categoria S1 e ficou com overall 807. Caso você queira assistir o vídeo completo, rapaziada. Coloca lá no meu canal lá. Que esses vídeos completíssimos vão estar lá. Aguardando por vocês. E bora. E bom, rapaziada. Aí a nossa saveirinha ficou desse jeitinho aí. Vermelha. Full vermelha com rodas pretas. Um aerofoliozinho Ducktail. Tá ligado? Por que eu fui com essa roda? Porque era uma roda... Mais profunda, né? Que dá uma profundidade ali. Não fica mais pra fora. Que eu acho que combina com esse carro. Poderia ter colocado uma VBS. Que até tem. Algumas no estilo que ficam da hora. Sim, mas aí... Na minha opinião elas não ficam mais bonitas que essa roda. E gostei muito da saveirinha. Bora ver o top speed dela. E a velocidade que ela pega lá no Rivals. E o tempo que ela pega, né? Não a velocidade que ela pega no Rivals. E bom, rapaziada. Bora aí ver o top speed que a nossa saveirinha... Opa. V6 vai pegar. Eu estiquei as marchas aqui e reduzi a pressão aerodinâmica. Pois é. O interiorzinho dela aqui, ó. Bem padrão, né? É... Gol quadrado. Santana quadrado. Volkswagen quadrado, no caso. No caso, no geral. Ahn... Ia! Pô, acho que infelizmente esse é o top speed dela, pô. 268. Pelo menos... Sem contar com a descida, né? A gente vai chegar na... Na descida mais longa daqui a pouco. Gaguejei aqui. Mas... Vamos ver. Que bom, rapaziada. Estamos chegando aqui na... Última descida da reta. E vamos ver quanto vai pegar aí, véi. 274... 75... Que isso? É um bote... Nossa, achei que era um bote que tava no meio do cruzamento, véi. 276 km por hora. Que eu vi que bateu ali. De top speed na saveirinho. Quadradinha. V6 do Forza. Olá, meu amigo. Rola, que tal? Vai brincando, pô. Vai brincando. Pô, uma dessa contra um Pagani é brincadeira, tá? É brincadeira, pô. É brincadeira, meu. Vamos ver se ela vai frear bem aqui. Freia demais, acho. Meu amigo. Isso que eu larguei os pneus dela, hein, véi. Qualquer coisinha ela tá... Derrapando, né? Ó. Vou fazer uma controle de tração legal. Eu acho que eu tô pegado depois. Eu acho que vai ser melhor. Eu não tô conseguindo controlar no dedo aqui, não. O quanto ela derrapa, o quanto ela não derrapa. E porra, rapaziada, eu tô pensando, seriamente, em voltar a fazer live. O que vocês acham? Mas aí eu não vou fazer esse tipo de conteúdo nas lives, né? A live vai ser pra trocar ideia, fazer umas corridas, juntar com outros streamers, né? Também que eu tô ligado que eu tô ligado que tem uma rapaziada lá no TikTok que faz conteúdo, né? Mas daí eu não sei se eu faria aqui no YouTube, ou faria na Twitch, ou faria, tipo, no YouTube no TikTok ou na Twitch no TikTok, sabe? Aí tem que cair na análise, né? Vamos ver quanto tempo a gente fez aqui. 2h39. Foi um chute até que bom, meu, vai. Foi um chute bom. Eu achei que tava chutando alto ainda. Aparentemente, não. Não tava funcionando muito bem ali, não. Apesar que a primeira marcha tava curta, né? Controle de traction não tem culpa ali, não. Mas vamos ver se a gente bate uns 2h30 agora com o controle de tração. E com certeza eu não vou derrapar em nenhum lucro, né? Que nem eu tava antes. Né? Dá pra afiar um pouquinho depois. Ainda freio demais, ainda. Mas tá bom, bora. Beleza. Foi ok até essa curvinha aí. Dá uma piadinha pra não bater no muro, né, mano? Não tomar uma boa e velha penalidade. Tem que melhorar meu traçado, mano. Tem que melhorar meu traçado, mano. Tem que melhorar meu traçado, mano. Então é, eu tenho que piscar mais aí. Falando do óculos agora, né? Porque eu tava... Moscando agora. Aí, ó, viu? Nossa, como melhorou, né, o controle de tração, né, velho? Muito bom, velho. Acho que varia muito de carro pra carro. Mas, ó, a gente fez 2h36, não foi? 39, acho que foi 2h39. Agora a gente fez abaixo dos 2h30, 2h27. Acho que vale a pena, acho que vale muito a pena usar controle de tração em alguns casos. E é isso aí, rapaziada. A gente vai ficar... Opa, roletinha, roletinha. Roletinha, roletinha, 175 mil, tá bom. E é isso aí, gostou do vídeo? Curte, se inscreve, deixa um comentário aí, tá ok? E até o próximo vídeo, senhores. Tamo junto. E até o próximo vídeo, senhores.